Oi meninas, e aí? Vamos comer? Então, hoje no Cozinhando com Márcia Jacobina, vou fazer uma lasanha de frigideira. Muito, muito fácil e parece ser super rápido, gente. Então, vamos lá aos ingredientes? Bom, aqui vocês vão precisar de queijo, presunto, lasanha, né, que é massa fresca. Eu quis um pouquinho de requeijão, eu vou fazer molho branco pra colocar. Bom, pra fazer o molho branco, nós vamos precisar de 50 gramas de farinha de trigo. Meio litro de leite, noz de moscada e sal, tá? Ah, manteiga. Então, é isso aí. Vamos ao preparo da nossa lasanha. Vou colocar o que é leite mordo, tá? Que a gente vai precisar pra fazer o molho. Então, enquanto eu deixo o leite amornar. Aqui, bem rapidinho, deixa eu botar aqui para as farinhas. Vou botar lá. Enquanto ele vai mornar ali, eu vou já colocar, tem que ser 50 gramas de manteiga. Aproximadamente mais 3 colheres, eu acho. Bem cheia, tá, gente? 2. Aí, nós vamos derreter a madeira. 50 gramas de manteiga. Ó, aqui tá a manteiguinha derretendo. Isso vai ser rapidinho. Coloque o forno no fogo médio, tá? Ó, derreteu. Agora a gente vai colocar a farinha. Vou colocar a farinha. Deixa eu botar aqui o leite rápido. Aí tem que tirar do fogo. Não deixa no fogo muito tempo, não. É só mesmo pra pegar essa ligazinha aqui, olha. E agora a gente vai misturar. Vamos misturar. Mexer um pouquinho de noz moscada. Não sei nem se eu falei da noz moscada, gente. E sal a gosto, né? Só o nosso molho branco. E aí a gente mexe. Mexe, 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 mexe. E vamos levar o fogo de novo pra pegar aquela consistênciazinha da farinha com a manteiga. Não deixar ela ficar muito morena. Porque depois, quando a gente for jogar o molho branco, ela vai ficar mais escura. Então, é mesmo só pra dar aquela derretida. E a gente pegar o ponto do nosso molho pra começar a preparar a nossa lasanha. Mexer sem parar. Pega rapidinho a consistência que eu já tô vendo, gente. Olha que lindo! Bom, agora a gente vai reservar esse molho pra colocar na frigideira pra gente fazer a nossa lasanha. Gente, eu fiz molho branco, mas você pode fazer as que você quiser, tá? Pode ser vermelho. A vermelho é até mais fácil de fazer, né? A massa de tomate. Gente, você vem aqui, ó. Você espalha. O molho branco. A frigideira. E... É bom esse tipo de panela, gente, que não gruda. Né? Porque... A maioria dessas panelas comuns, elas grudam e aí não... É legal. Bom, aqui... Aí, a gente já colocou uma camada de... De creme. E vamos colocar duas camadas de... Porque deu ela inteirinha. Da massa da lasanha. Bom, daí a gente vem com... Aqui, o presunto. Arruma direitinho. A gosto, tá, gente? Bota... A vontade. Como você gosta. Você gosta muito, você põe muito. Você acha pouco, você põe pouco. O recheio é por conta de vocês também. Eu tô fazendo esse tipo aqui porque eu gosto. Vou colocar um creme de colanguinho, né? O requeijão. Porque minha filha adora cozinhar massa branca, assim. Então, eu acho bem legal. Olha, gente. Vocês estão vendo que delícia isso. Vai ficar? Bom demais da conta, Tchê. Sou doida, né, gente? Eu não. Sou uma pessoa feliz. E amo estar com vocês, de verdade. Fazer isso aqui, vocês... Compartilhar com vocês, né? Essas gordosuras. Gente, eu não tô querendo que vocês engordem, não. Porque eu também tô querendo emagrecer de novo. Inclusive, vou falar até disso com vocês depois, tá? Sobre emagrecimento. Emagreci oito quilos em quase três meses. Chegou nem a três direito. Não, chegou a três. E aí, se jogam queijo. Pelo menos eu me jogo no queijo, né, gente? Esse queijinho tá bem... Queijo é queijo. Queijo é queijo. Bom... Não coloquem muito... Muito ingrediente. Aí aqui eu vou jogar mais uma camada de mudo branco. E aí... Eu vou fazer duas camadas. Porque a gente tá fazendo na fritideira, né? E pode ser que eu não cozinhe tudo, legal. Então, primeira vez que eu faço. Vou ver se vai dar certo juntinho com vocês. Praticamente todas as receitas. O que eu tô fazendo é... Com vocês. Pela primeira vez. Então, gente. Me perdoe se não der certo. Mas essas duas pedras eu acho difícil. Muito, muito, muito difícil. Não dá certo. Agora a gente vem de novo. Mais uma camada. Mais uma camada. Mais uma camadinha. Massa. Já tá cobrindo bonitinho. Vem pro queijinho com presuntinho. Gente, eu comprei... Gente, eu comprei... Ahn... Dizentos e pouquinhas de presunto. Dizentos e cinquenta gramas de presunto. Deu certinho. Já que desde eu comprei com presunto, tem bastante. Beleza. Aí a gente vem com creme... Cato peri, né? Que bom. Gente, isso aqui vai ficar tudo, hein? Tá vendo? Eu usei um pote inteiro, gente. Do requeijão. Eu comprei essa polinguinha cremoso. Delícia. E raspei o potinho todo. Não economize. Depois vai comer. Tá vendo? Bom... Mais uma de queijo. Uma de queijo. Que é pra finalizar... Pode colocar, se você quiser... O molho por cima, tá? Vou jogar um pouco de molho aqui. Pra dar com o molho que tá aqui. Bom, eu vou estar levando ao fogo. Tá? Vou deixar cozinhar por uns vinte, vinte e cinco minutos. E... Já já ela traga essa receita maravilhosa pra vocês. Porque eu amo lasanha. Então eu quero que ela seja muito boa. Vocês conseguem escutar esse barulhinho? Olha que delícia, gente. Eu vou comer e depois eu venho mostrar a vocês no prato. Bom, gente. Olha aí. Transferida a frigideira pra aparelho. Deu uma pegadinha. Porque eu fui tirar foto pra mandar pro meu marido e dei mole. Queijo aqui tá derretendo, olha. Bom, vamos provar pra ver como é que fica. Nham, nham. Olha aí, gente. Deu aqui porque eu fui puxada ali. Aí não... Aí ficou meio desmontada, mas... Tá uma delícia. Meninas, isso aqui tá uma delícia. Tá de comer rezando, gente. De comer rezando. Podem fazer que vocês vão amar. Amar. Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta. Curte. Comenta. Porque com certeza vocês vão gostar. Dá um gostei. E... Voltem sempre. Estarei sempre fazendo coisinhas deliciosas. Vou fazer tag de... Faça você mesmo. Vocês vão gostar. Hum... É isso aí, gente. Beijos. Amo vocês.